Oi, gente! Aqui quem fala é a Jennifer Gama e hoje eu vou mostrar um pouco do nosso sábado. Começamos o dia preparando um cafezinho da manhã. Teve café, bolo, pão com manteiga, mortadela, pão de queijo e leite. Em seguida, começamos a organizar a casa. A Fernanda limpou o quarto. Então, ela forrou as camas da maneira dela e estava rendo o quarto. Em seguida, eu cuidei da cozinha, lavei toda a louça e deixei secando. E logo após, dei uma pausa para comer uma fruta, maçã. O nosso almoço foi caldo de frango com pãozinho e Coca-Cola. Depois de almoçar, sentamos para fazer as unhas. Então, eu, a Fernanda e o Daniel colocamos o pé de molho no balde. Eu escolhi esse esmalte marrom. A Fernanda escolheu... Esse daí foi a base para as unhas do Daniel. E a Fernanda escolheu essa unha postiça azul. Ou verde. Então, vamos usar o algodão e a acetona. Então, assim ficou as unhas da Fefe. E olha eu pintando as unhas do Daniel. Ele adora cuidar das unhas também. Olha a Fernanda mostrando as unhas dela. Assim ficou as minhas unhas. Em seguida, nós fomos no cinema. Então, tá o Fernando e o Daniel esperando para a gente entrar na sala. Pegamos pipoca e Coca-Cola para assistir o filme. Daniel fazendo pose para as fotos. Junto com a Fernanda. E eu. Momento selfie antes de começar o filme. Começou o filme. Sonhei de novo que tinham me sequestrado. E a Fernanda também, para um tempo, nós assistimos o filme da Maísa, Cinderela Pop. Depois, voltamos para casa para comer um churrasco. E o Henrique preparou tudinho. Ficou assim com chimichurri, linguiça e carne. E comemos com Coca-Cola. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Um super beijo. Obrigado.